Olá pessoal, sou Everton da Realto Peças e aqui vai mais uma dica importante para vocês. Ao ligar o motor, aquela pisada no pedal de embreagem ainda ajuda? Ajuda sim, não só por questões de segurança. Vai que o carro esteja engatado, não é? Ao desacoplar o sistema na hora de virar a chave, o conjunto fica mais leve, especialmente na primeira partida ao dia. Em uma situação crítica, o óleo do motor e do câmbio ainda estão em baixas temperaturas, aumentando assim o atrito. Ok? Então se lembre, sempre de dar as primeiras partidas, pedal na embreagem, hein? Até mais e obrigado! Legenda por Sônia Ruberti